Música Conheço o sabor da dor, o amargo da desculpa Sei a dor de acabar a relação sem tornar nenhuma culpada Desculpa se não sou perfeito, se não curtes o meu jeito Do surdo pensar, de dizer o que me vai no peito Já faz tempo que deixei de amar, de pensar em ti Vindico a trouxer-te sem parar de cantar Músicas de amor, lá mexes para te tentar agradar Para te fazer sorrir quando estavas a chorar Mas mesmo assim, continuas crescente De alguma maneira na minha mente Há um instinto em mim que faz com que pente Encontrar alguém como teu para que entre na minha vida E mude este ser carente Sou dependente destas letras porque me entendem E estendem a mão quando os outros se perdem Em outras ocorrências da vida anormal Há tantas coincidências que me fazem sentir mal O primeiro rap a sério que escrevi foi sobre ti Lembrou-me que eu li tantas vezes Que me esqueci que ainda estavas já aqui como amiga Na altura só vi que tinhas ido embora para não voltar E então decidi deixar-te ir Tentar seguir em frente Passar a sorrir em vez de fazer música Deprime de que me habituei a compro que me deixava pior Por amor morreu a alma deste escritor Foste a minha musa Foste a minha hype Lembras-te do poema que te escrevi sobre o Skype? Sobre conversas com emojis e corações Tantas emoções misturadas com implicações acumuladas Já distância fodeu a cena mas será que aceitavas? Se vivesse perto será que de ideias mudavas? Não, sempre tive consciência que não te podia ter A minha falsa inocência acabou por me foder É sempre assim Sempre assim será Um círculo vicioso que nunca acabará Sempre me assombrará O que não pude fazer Foste aqui uma esquija única que não pude ter Lembras-te do gorro que te dei naquele dia? Da alegria que sentiste a minha frente sovia? Os teus olhos a brilhar, as lágrimas a escorrer Os teus lábios a curvar uma beleza de mulher És forte por fora e mole por dentro o que dizias Como o meu fruto preferido, uma melancia Era eu quem te ajudava quando aziaves com o pessoal Porque não gostava, não aguentava ver-te mal E acho que não consigo aguentar uma nova relação Porque elas não têm a tua perfeição A minha perdição, os teus olhos, cabelo louro É esse sorriso que vale mais do que ouro E aí E aí Legenda Adriana Zanotto